Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração vai ser pra sempre seu O que o corpo faz, a alma perdoa Tanta solidão quase me enlouqueceu Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu vinto que eu vivo sozinho e não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei A emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem é amor, o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que a moça se mede depois do prazer Fica dentro do meu bem sempre uma saudade Saudade Só pensando eu sei Eu amo de verdade Amo E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Eu sei que eu amo Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu vinto que eu vivo sozinho e não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei E a emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem é amor, o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer E no meu peito sempre uma saudade Saudade Tô pensando no teu jeito Eu amo de verdade De verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Mas é você que eu amo Que eu amo E já dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito É o amor de verdade